Fala pessoal, beleza? Recebi todas as parcelas do auxílio emergencial no ano passado e agora tenho que declarar no imposto de renda? É verdade que tem gente que vai ter que devolver tudo de uma vez só? Calma pessoal, esse vídeo deve esclarecer a dúvida de muita gente sobre essa novidade presente na declaração do imposto de renda deste ano. Pessoal, antes de ficar desesperado, entenda que já existe critério definido pela Receita Federal que define quem vai ter que gerar a DARF e devolver o dinheiro do auxílio emergencial ao governo. Primeiro, quem não precisa se preocupar aqueles brasileiros que receberam auxílio emergencial e receberam menos de R$ 22.847,76 no ano de 2020. Esses não precisam devolver o dinheiro, mas quem teve um rendimento anual superior a este valor vai ter que devolver o dinheiro, isso porque na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o sistema vai gerar automaticamente uma DARF com o valor a ser devolvido. Tem um detalhe aí, a devolução do auxílio emergencial vale tanto para o contribuinte como para os dependentes. Quem não recebeu o auxílio, a faixa de isenção foi mantida em R$ 28.559,70. É isso, muita calma nessa hora. A gente ouve falar que tem que devolver o dinheiro do auxílio emergencial, já fica preocupado. Mas agora você já sabe que isso não é para todos, mas somente para quem estourou o limite estabelecido por lei. Resumindo, aquela galera que recebeu o auxílio emergencial indevidamente. Agora não tem mimimi, vai ter que devolver o dinheiro ao governo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você fica bem informado. Deixe seu like para ajudar o canal.